Olá, nós vamos abordar hoje a competência 5 e as habilidades necessárias para o seu desenvolvimento. Vamos lembrar que se trata da matriz Ciências Humanas e suas Tecnologias. Vamos lembrar também que a matriz do Enem envolve matriz de referência, competências, habilidades, mas igualmente os eixos cognitivos, os objetos de conhecimento e dois graus de complexidade e densidade. Essa rede permite que se façam questões em número realmente infinito. Nós daremos alguns exemplos para que você possa ter uma referência da riqueza de possibilidades que a prova do Enem pode proporcionar. Vamos lá então. A competência de área 5 é aquela que exige que o candidato seja capaz de utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. A primeira habilidade desta competência é a habilidade 21, que quer que o candidato seja capaz de identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Vamos então a um primeiro exemplo que explora esta habilidade. Uma matéria publicada na revista Veja foi o ponto de partida para a crise que resultou na renúncia do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. A matéria da revista acusava o presidente principalmente de letra A, tentativa de golpe, letra B, falsidade ideológica, letra C, improbidade administrativa, letra D, tentativa de censura aos meios de comunicação, ou letra E, atividades subversivas. Esse foi um episódio marcante na história brasileira. Talvez você não se recorde, mas é fundamental conhecê-lo. Em fevereiro de 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, deu entrevista à revista Veja, fazendo denúncias de corrupção contra o governo de seu irmão. E acusou Paulo César Farias, o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, de utilizar-se da amizade com o presidente para enriquecer. Em outras edições da revista, Pedro Collor faria ainda novas denúncias, com documentos apontando operações ilegais de PC Farias, que envolviam o presidente. Os grupos oposicionistas apresentaram o pedido de impeachment do presidente, com base nas acusações de que Fernando Collor tivera despesas pessoais e familiares pagas com dinheiro de recursos obtidos por PC Farias, por meio de tráfico de influência no governo. O relatório final da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foi aprovado e encaminhado à Procuradoria-Geral da República e à Câmara dos Deputados. No dia 29 de setembro, a Câmara aprovou a admissibilidade do processo de impeachment. O julgamento no Senado realizou-se em 29 de dezembro. Diante da tendência dos senadores de afastar o presidente definitivamente do cargo e com medo de perder seus direitos políticos, Collor renunciou. A renúncia de Collor acabou não adiantando, pois o Senado continuou o julgamento e ele, apesar de ter renunciado, perdeu os seus direitos políticos por oito anos. Com base nessas informações, podemos concluir rapidamente que a resposta certa é a letra C, ou seja, Collor foi acusado de prática de improbidade administrativa, que é a maneira elegante de se dizer corrupção. Vamos para a próxima questão, que também explora esta mesma habilidade. Presente em mais de 90% dos lares brasileiros, VerTV 2007, a televisão é um poderoso veículo de comunicação e informação. No país, é a principal fonte informativa ao alcance da população. Apesar dessa presença maciça, muitos desconhecem que se pode exigir qualidade dos conteúdos exibidos pela TV. Assim como o transporte público, a televisão deve atender às expectativas dos cidadãos, sendo legítima a reivindicação de qualidade dos serviços oferecidos. Se os programas de TV transgridem os direitos humanos e estimulam a baixaria, ao cidadão é permitido exigir maior responsabilidade por parte das emissoras de TV. Porém, o interesse dos canais em obter pontos de audiência, muitas vezes camufla essa garantia, ainda pouco conhecida pelos telespectadores. Sobre o tema, pode-se afirmar que Item 1 A baixaria consiste na oferta, pelas emissoras de TV, de conteúdos que se valem do desrespeito aos direitos humanos e da degradação da dignidade do ser humano para conquistar a audiência e os anunciantes tão desejados. Item 2 Apenas revelando massivamente o verdadeiro papel que cabe à televisão enquanto serviço público oferecido em nome da população, é que a sociedade poderá se libertar da anestesia imposta pela TV convencional e enxergar neste importante meio de comunicação sua função de informar, educar e promover cultura. Item 3 Recentemente, o Brasil aprovou lei que estabelece o Código de Ética da Programação Televisiva como a que já existe na Europa e nos Estados Unidos, sem que se caracterize como censura. Pelo contrário, significa fiscalização social e democrática, a posteriori, sobre o que é veiculado pelos órgãos de comunicação, entre as afirmativas. É necessário construir cenários e indicadores positivos de qualidade, que mostrem o que fazer no que diz respeito à tão desejada afirmação da cidadania na programação, em especial da TV aberta, na qual a baixaria esteja definitivamente descartada em favor de toda a sociedade e de uma TV que cumpra seu efetivo papel social. A despeito de um ibope estabelecido como fiel da balança entre o que deve ou não ser investido em termos de programação televisiva, quem não financia a baixaria ganha um mundo mais solidário e consciente, no qual seus clientes se tornam mais fiéis e promotores de sua qualidade e preocupação. No entanto, até o momento, nenhuma legislação específica foi criada com o intuito de coibir os excessos e dar a destinação mais adequada à programação da televisão aberta no Brasil. Com base nessas informações e retomando os itens que foram vistos, percebemos que a resposta certa é a letra B, ou seja, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Vejamos agora outra habilidade exigida para esta competência. É aquela que quer que você seja capaz de analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças na legislação e ou nas políticas públicas. Vamos ver uma questão que aborda exatamente esta exigência contida nesta habilidade. Então vamos à questão 3. Manifestações públicas em prol de mudanças na legislação não são tão incomuns na nossa história recente. Uma das mais importantes é mencionada por esta manchete, divulgada em 1984. Aí vem a pergunta, o resultado das manifestações pelas diretas já foi letra A, a aprovação da emenda reclamada pela população? Letra B, a repressão brutal do movimento pelos militares? Letra C, a rejeição da emenda ainda na Câmara dos Deputados? Letra D, a aprovação no Congresso por maioria esmagadora, mas depois a frustração com o veto presidencial? Ou letra E, a aprovação da emenda, mas estabelecendo eleição direta somente para 89? Vejam, este é um outro episódio histórico de grande importância no processo de consolidação da democracia brasileira. Fato que ocorreu final dos anos 70 e início dos anos 80. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, a campanha das diretas já foi marcada por enormes comícios em que figuras perseguidas pela ditadura militar, membros da classe artística, intelectuais e representantes de outros movimentos defenderam a aprovação do projeto de lei. Era um projeto de lei que propunha as eleições imediatamente após o fim do mandato do presidente militar João Batista de Oliveira Figueiredo. Em janeiro de 1984, cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. Três meses depois, um milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro. Ainda algumas semanas mais tarde, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas se mobilizam novamente em São Paulo. Mesmo realizando uma enorme pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas, os deputados federais da época não se sensibilizaram com estes enormes apelos. Com isso, por uma diferença de apenas 22 votos e ainda um vertiginoso número de abstenções, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985. Por conta disso, a resposta certa é a letra C, ou seja, a rejeição da emenda ocorreu ainda na Câmara dos Deputados. É preciso lembrar que esse esforço todo dos brasileiros não foi em vão. Apesar de a emenda ter sido rejeitada, houve uma divisão, um racha dentro do Congresso Nacional, o que viabilizou no início de 1985 a eleição de Tancredo Neves, que encerra desta maneira os 21 anos de regime militar em nosso país. Vamos ver agora mais uma habilidade desta competência, a habilidade 23, que vai querer que o candidato seja capaz de analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Um assunto extremamente importante e urgente em nosso país. Vamos ver um modelo de questão que envolve a estabilidade. Diz assim a questão. A política em um regime democrático exige alianças, acordos, trocas de favores e benefícios. E nem sempre podemos escolher nossos aliados. A ética privada, seja em relação a sexo, que tanto preocupa os americanos do norte, ou a dinheiro, que preocupa mais os brasileiros, não é um bom preditor dos resultados da vida pública. Todos, afinal, cometemos pecados maiores ou menores em nossa vida cotidiana. Pode-se depreender do quê? Item 1. É possível concluir que a questão ética não tem importância. Item 2. A vida pública deve ser entendida como um vale-tudo na disputa pelos interesses das diferentes pessoas e grupos sociais. Item 3. É importante ir além do plano dos princípios morais e olhar a questão da ética do ponto de vista social. Item 4. A construção de uma cultura ética e moral não se dá simplesmente pela pregação abstrata de princípios morais. Entre as afirmativas, letra A, todas estão corretas? Letra B, apenas a 2, a 3 estão corretas? Letra C, apenas 3 e 4 estão corretas? Letra D, apenas 1, 2 e 4 estão corretas? Ou letra E, apenas 1, 3 e 4 estão corretas? Não há uma submissão absoluta entre os conceitos morais, que são rígidos, e a postura ética no mundo público. Um deputado pode ocultar a verdade, o que é, sabemos, moralmente condenável, sobre um determinado assunto de interesse de seu partido, porém, sem que isso fira necessariamente a lisura do exercício de sua função. As alianças por projetos, a mudança de posição em face de um acordo que dê sustentabilidade ao governo e o apoio a antigos adversários não caracterizam necessariamente desvios éticos, embora possam ser moralmente condenáveis. De um agente público, exige-se uma ética do mundo público, aquilo que o sociólogo Max Weber denominou de ética da responsabilidade, isto é, a que se vincula aos resultados sociais da ação, em oposição à ética de princípios, que desconsidera o contexto e as conjunturas. Com base nessa reflexão, a resposta certa é a letra C, ou seja, apenas os itens 3 e 4 estão corretos. Vamos ver ainda uma outra questão que pode servir de modelo para esta habilidade tão importante. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político, vigarista, pilantra, o corrupto e o explorador das empresas nacionais e multinacionais. Refletindo sobre o poema, pode-se afirmar que Letra A. É dever ético do eleitor cobrar do seu representante contas do mandato que lhe foi otorgado. Letra B. Se o político é corrupto, o eleitor invariavelmente também o será. Letra C. Do analfabetismo político derivam consequências de natureza exclusivamente políticas. Letra D. Não existe ética na política. Letra E. O Brasil não se enquadra na reflexão de Brecht. Preocupada com os desvios de conduta dos administradores da República, a Constituição Federal considerou a improbidade administrativa como causa de suspensão de direitos políticos, de perda da função pública e de indisponibilidade de bens. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que faleceu em 1956, marcou o teatro contemporâneo com suas obras engajadas. No poema, ele reflete sobre a responsabilidade do eleitor. Costumamos desenvolver a discussão ética em apenas uma ponta do processo, apontando o dedo para políticos que malversam o patrimônio público, mas há um esquecimento de quem os elege e, o que é pior, reelege. É possível errar quanto à integridade de alguém, não há dúvida, mas é um tanto peculiar ver políticos de comprovada carreira de improbidades recebendo a consagração nas urnas. Precht também critica os ausentes, os que não se importam, os que afirmam não gostar de política como se a política fosse uma opção de sobremesa. Tudo e todos nós estamos imersos no mundo da política e somos responsáveis. Não há como se isentar e não correr o risco de ser chamado de analfabeto político. Por isso, a resposta certa é a letra A, que é a que diz é dever ético do eleitor cobrar do seu representante contas do mandato que lhe foi otorgado. Vamos agora analisar a penúltima habilidade desta competência, que é aquela que exige a sua capacidade de relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Vamos a um exemplo. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Sobre a história da cidadania podemos afirmar que item 1 em Atenas eram considerados cidadãos todos aqueles que estivessem em condições de opinar sobre os rumos da sociedade. Entre tais condições estava de que fosse um homem totalmente livre, isto é, não tivesse a necessidade de trabalhar para sobreviver, uma vez que o envolvimento dos negócios públicos exigia dedicação integral. Item 2 A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Item 3 das revoluções americana e francesa surgiram as constituições não apenas naqueles países como também crescentemente em várias nações do mundo. Foi o nascimento do constitucionalismo com o qual também se criou o Estado de Direito que se caracteriza pelo alto grau de formalização afirmando-se os seus principais elementos estruturais a separação dos poderes o conceito de lei o princípio da legalidade da administração a garantia dos direitos fundamentais e a independência dos tribunais. Item 4 No Brasil conforme a Constituição de 1988 a cidadania expressa apenas os direitos políticos como o voto para maiores de 16 anos. entre as afirmações A todas estão corretas B apenas 1, 2 e 3 estão corretas C apenas 3 e 4 estão corretas D apenas 1, 2 e 4 estão corretas ou letra E apenas 1, 3 e 4 estão corretas. Como você pode perceber esta é uma questão que envolve um nível de densidade bastante interessante exigindo conhecimentos sobre a antiguidade e ao mesmo tempo sobre o mundo contemporâneo. A cidadania surgiu como um exercício restrito a um grupo um grupo muito pequeno de pessoas e com o tempo tornou-se um direito atribuído a todas as pessoas. Em face disso a cidadania extrapolou o seu caráter político inicial e tornou-se civil e social isto é ampliou o seu conceito para inserir mulheres crianças e trabalhadores. Nesse sentido a constituição brasileira de 1988 é uma das mais avançadas do mundo. No entanto cidadania não é só um direito previsto também deve ser um direito aplicado. E quanto a isso ainda estamos longe de algo que se possa considerar adequado. De qualquer forma da sua concepção na Grécia e sua consolidação em Roma da sua formalização no século XVIII e sua ampliação nos séculos XIX e XX o conceito de cidadania tornou-se agenda prioritária para qualquer projeto de governo e qualquer modelo de Estado. Face a tudo isso podemos concluir que a resposta certa é a letra B ou seja apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos ver ainda uma questão sobre esta habilidade que é tão importante que é a questão 7. No dia 13 de dezembro de 1870 o Partido Republicano do Rio de Janeiro divulgou por meio do jornal A República o Manifesto Republicano que ficou famoso na história da proclamação da nova forma de governo. Esse documento considerava o regime monárquico como uma instituição decadente e propunha o estabelecimento de uma federação baseada na independência recíproca da província elevando-a à categoria dos Estados próprios unicamente ligados pelo vínculo da nacionalidade e da solidariedade dos grandes interesses da representação e defesa exterior. O Manifesto ainda falava em direitos da nação opinião nacional soberania do povo causa do progresso liberdade individual liberdade econômica voto do povo entre outras expressões. Agora veja este outro texto que na verdade é uma única frase. O Brasil não tem povo tem público. Após a leitura dos dois textos podemos concluir que letra A a república foi um avanço significativo em termos de cidadania e democracia. Letra B Apesar de o Manifesto Republicano falar em opinião nacional e soberania do povo tais direitos não haviam sido concretizados à época de Lima Barreto. Letra C A posição de Lima Barreto monarquista que era reflete o clima de tensão política no país ainda na segunda década do século XX. Letra D A frase de Lima Barreto confirma os avanços alcançados com a república com a concessão de liberdade individual voto soberania alçando o povo à categoria de público. E letra E A frase de Lima Barreto não tem qualquer relação com a política nacional e menos ainda com a república brasileira e suas conquistas. Veja, como afirma o crítico José Hipólito Faria enquanto alguns escritores do início do século XX escreviam como se estivéssemos no melhor dos mundos Lima Barreto escancarou as janelas e deixou entrar o cheiro forte da realidade. Ele assumiu os problemas do seu tempo e examinou-os em seus romances. Foi, sobretudo, o romancista da primeira república vista pelos olhos da classe média dos subúrbios do Rio de Janeiro. Enquanto os historiadores oficiais falavam nas lutas patrióticas da consolidação da república ele via o outro lado da medalha o povo massa de canhão totalmente inconsciente do que se passava a luta pelo poder entre os barões da agricultura e a burocracia militar ou civil mas via sobretudo a vida dos subúrbios com seus dramas e suas pequenas felicidades seus grotescos e ridículos seu lado terno e humano uma realidade que em nada condizia com as promessas republicanas feitas no seu manifesto de 1870 a cidadania e a democracia afinal não se determinam por decreto por conta por conta disso a resposta certa é a letra b isto é é a que diz apesar de um manifesto republicano falar em opinião nacional e soberania do povo tais direitos não haviam sido concretizados na época de lima barreto e muitos ainda não são concretizados mesmo hoje bom vamos a última habilidade a habilidade 25 que quer que você seja capaz de identificar estratégias que promovam formas de inclusão social vamos ver também o último exemplo vejam esta imagem a imagem é parte de uma campanha publicitária e traz uma mensagem que poderia ser traduzida por letra a pessoas de qualquer cor são iguais letra b pessoas de qualquer altura são iguais letra c pessoas de qualquer idade são iguais letra d pessoas em qualquer situação são iguais e letra e pessoas de qualquer origem são iguais incluir quer dizer permitir permitir que faça parte inserir introduzir e inclusão é o ato ou o efeito de incluir assim a inclusão social das pessoas com deficiências significa torná-las participantes da vida social econômica e política assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da sociedade do Estado e do poder público isso não é mais que assegurar o direito essencial à dignidade humana as pessoas com deficiência independentemente da sua origem natureza e gravidade de suas incapacidades tem os mesmos direitos que os outros cidadãos o que implica no direito de uma vida decente tão normal quanto possível a resposta certa evidentemente é a letra D ou seja pessoas em qualquer situação são iguais é isso espero que você possa ter com esta aula uma boa visão do que é possível explorar nesta competência e aí O que é isso?